É papai, sim, sim do jefe aí, e sem gostar o farra, alô, vem do pai, eu não, olha só Hoje o reguelela é lá em casa, eu já chamei, foi as meninas, todo mundo vai ficar Muito louca de balinha, ratanada, tomou tudo, vejo o que aconteceu Ela tomou uma coisa louca, ficou doida e se fideu, ela tomou uma coisa louca Ficou doida e se fideu, ela tomou uma coisa louca, ficou doida e se fideu É papai, papai, meu filho Em nome de Adelso, cara, vamos cair na mente, gente, a qualidade aí, menino Que bate a onda, botei uma bala, botei uma bala, botei uma bala Hoje o reguelela é lá em casa, eu já chamei, foi as meninas, todo mundo vai ficar Muito louca de balinha, ratanada, tomou tudo, vejo o que aconteceu Ela tomou uma coisa louca, ficou doida e se fideu, tomou uma coisa louca e ficou louca E se fideu, ela chegou pra mim e falou assim, ó, como é, maninho, mas assim, ó Em nome de TM, promoções, é papai É papai, sei que isso enganou a galera, turma do gelo, explora essa aí, papai Pá, meu filho, vem do parede Isso é do chavo, pai E no meu paridão, você não dança mais, não quero mais você, bocadinha No banco do meu carro, você não dança mais, não quero mais você, bocadinha Eu tô com 50 ligações perdidas pra mim Eu não te quero mais você, bocadinha Eu tô com 50 ligações perdidas pra mim Eu não te quero mais E no meu paridão, você não dança mais, não quero mais E no meu paridão, você não dança mais, não quero mais você, bocadinha Eu tô com 50 ligações perdidas pra mim Eu tô com 50 ligações perdidas pra mim Eu não te quero mais Eu tô com 50 ligações perdidas pra mim Eu não te quero mais Chamou no cinque, segou o salto, vá papai Em nome de Mayra, mona e calçadas Tem que respeitar papai Alô e do multi-store, tamo junto Isso aí, Gustavo, vá Alô, junho do pitch É, babai, chora nóis É, babai, a visita atualizou Tem que respeitar, babai Você podia ter caprichado, menos no beijo Devia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não, ao invés de aceito Talvez a história da gente não tá onde tá O que eu dei pra você Tudo, tudo que eu tinha que dar E o que que adiantou Nada, você só queria brincar KSC10 Potência Não é cafeína, é culpa da morena O beijo da morena Sim, na balada eu será Não faltou esquema É culpa da morena O beijo da morena É, babai, sensuíme, sério, salva-me Você podia ter caprichado, menos no beijo Devia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não, ao invés de aceito Talvez a história da gente não tá onde tá O que eu dei pra você Tudo, tudo que eu tinha que dar E o que que adiantou Nada, você só queria brincar Se o que adiantou Mas não é cafeína, é culpa da morena O beijo da morena Se na balada eu dera Não faltou esquema É culpa da morena O beijo da morena É, babai, sensuíme, sério, feio, se não me abrir as escravações, sai da minha É papai Lá, 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 lá E caia o Nas Teclas É papai Cê tá achando que eu sou chiclete Achei que agora e depois te esquece E tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo a situação E quem mandou escolher a farra e o paredão Eu tô chegando, beba, acima, oração, acima Você prepara que hoje a noite eu vou pro rem Vou voltar pra gerar KSC10 Potência Você prepara que hoje a noite eu vou pro rem Vou voltar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar É papai Seja o swing que cê gostar o fome Você tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e depois esquece E tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo a situação E quem mandou escolher a paz e o paredão Eu tô chegando preparado o coração Você prepara que hoje a noite eu vou morrer Vou voltar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você prepara que hoje a noite eu vou morrer Vou voltar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai parar que hoje a noite eu vou morrer Vou pro rolê, vou voltar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Se prepara que hoje à noite Eu vou pro rolê, vou voltar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar É papai, meu nome de DEMP promoção E sem salva, menino Até as gravações caindo da mídia É qualidade, menino É papai, sem subir o jefe aí Pode avisar que o jefe atualizou, menino Olha que eu cheguei no bezerro Encontrei minha namorada E tá acabada de cachaça E quando liga o bar então Ela fica descontrolada No bar então Ela vem jogando na raba Olha que eu cheguei no bezerro Encontrei minha namorada E tá acabada de cachaça E quando liga o bar então Ela fica descontrolada No bar então Ela vem jogando na raba Vou jogar peixinho dela pra ela dar uma sentada No bar então Ela vem jogando aqui A S Cinex É Opência Meu nome de Adrielson Carvações Caindo da mídia e sem puxar o pá Papai Bora, Mani É Miguel Tegos O pomano papai Meu nome de DEMP promoções Pá, meu filho Olha que eu cheguei no bezerro Encontrei minha namorada E tá acabada de cachaça E quando liga o bar então Ela fica descontrolada No bar então Ela vem jogando na raba Olha que eu cheguei no bezerro Eu me encontrei minha namorada E tá acabada de cachaça E quando liga o bar então Ela fica descontrolada Mani Deixa eu ver, vai E vou chegar peixinho dela pra ela dar uma sentada No bar então Ela vem jogando na raba E olha pra mim A S Cinex Eu fiz o que eu gosto de ver Eu sei que eu faço Eu sou sempre com a língua de raba Você sabe pra quê Eu danço dessa noite Cada um Pá, meu filho É meu pai Você desceu dessa noite Toda hoje eu sou sua garota É meu pai Eu não digo muito história Alô, que eu cheguei no chão Você não amara nada, papai Escola nós aí, véi Pá, meu filho Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto